What's up guys? Teacher Ezequiel, professor Ezequiel mais uma vez, trabalhando aí a última série da aula de língua inglesa com o verbo to be, ok? Aí nós vamos trabalhar aqui, countries and nationalities, países e nacionalidades, e depois nós vamos trabalhar, conforme foi falado, o verbo to be na forma interrogativa. Fica até o final, estuda direitinho e vai dar tudo certo, ok? Então nós temos aqui, countries, países, nationalities, nacionalidades, Brazil, Brazilian, brasileiro, brasileira, etc. The United States, ou simplesmente USA, Estados Unidos da América, American, que significa americano ou americana, etc. England, Inglaterra, English, inglesa, inglês, ou seja, aquele que nasceu na Inglaterra. Argentina, Argentinian, China, Chinese, Italy, Italian, e assim sucessivamente. Aqui Argentina, China e Itália são os países, tudo bem? Aí nós temos aqui, verbo to be, forma interrogativa. Não sei se vocês se lembram, nós colocamos uma frase aí, quando nós trabalhamos a forma afirmativa, a I am online, que significa eu estou online. Isso aqui é a forma afirmativa. Mais uma vez a gente vai trabalhar um pouco sobre história. Por quê? Porque a linguagem, ela nasceu primeiro falada, depois a escrita. Então, como é muito difícil as pessoas perceberem quando você está interrogando e quando vocês estão afirmando. Aí havia muito, muito mal entendidos. Então, os ingleses fizeram o seguinte, inverte a posição do sujeito com o verbo to be, ok? Quando isso acontecer, vai se ter certeza que a pessoa está interrogando. E daí nasceu essa inversão aqui, ó. O pronome, verbo to be, forma afirmativa. Forma interrogativa, o verbo to be vem primeiro, am, e depois vem o pronome, ou sujeito da oração. Em my online, aqui vocês podem perceber que nós estamos perguntando, questionando algo, que obviamente alguém vai tentar responder, ok? Seguindo esse contexto, nós vamos colocar assim, ó. Isso é da China, ou seja, do lugar da China, foi fabricado na China. Are we from Brazil? Nós somos do Brasil. Are you from Italy? Nós somos... Vocês são da Itália. Depois nós temos assim, are they from the United States? Eles são dos Estados Unidos. Então, só reforçando aí, forma interrogativa sempre vai ser dessa maneira, ok? Inverte a posição do sujeito com o verbo to be, e aí nós vamos criar a forma interrogativa. A partir do momento que nós vamos falando, você pode pausar o vídeo e tentar responder. Eu acredito que todos vocês conhecem esses personagens aqui. O Covid-19, Adele, como os britânicos chamam de Adele, Silvio Santos, Donald Trump, Maradona e Messi. Nós vamos tentar fazer algumas perguntas aqui e você vai tentar responder pausando o vídeo aí, ok? Como é que eu vou produzir uma interrogativa? Eu vou colocar assim, ó, is Covid-19 from China? Ou seja, eu estou perguntando, o Covid-19, ele é da China? Ele apareceu primeiro na China? Qual vai ser a resposta? A resposta é yes. Pra substituir a palavra Covid-19 pra não falar mais uma vez, você só coloca o it. Lembra que o it é utilizado para uma coisa, um animal? Nesse contexto, uma coisa, yes, it is, que significa sim, ele é, ok? Aí nós temos aí a questão de Adele. Is, is Adele Brazilian? O que é que vocês acham? Is Adele Brazilian? Ou seja, Adele é brasileira? A resposta vai ser, no, she isn't, que significa não, ela não é, ok? Is Silvio Santos, Silvio Santos from Italy? Ou seja, Silvio Santos é da Itália? A resposta vai ser qual? Pausa o vídeo aí. No, he, ou seja, ele, ok? Não, ele não é. No, he isn't. Ou seja, não, ele não é, ok? O Donald Trump é dos Estados Unidos? A resposta é, yes, he is. Ou seja, sim, ele é, ok? Deixa esses dois por último pra gente fazer um questionamento diferente. A Maradona and Messi from Argentina? Qual seria a sua resposta? A resposta é, yes. Qual o pronome que nós vamos colocar pra substituir os dois aqui? They, ou seja, eles. Yes, they are. Que significa sim, eles são, ok? Um último questionamento aqui, ó. Em inglês nós vamos encontrar muito essa estrutura aqui. Where, mais o verbo to be, mais a pessoa que nós vamos fazer a pergunta, acrescido de from. Que vai ter mais ou menos assim a ideia. Where's Adélie from? De onde Adélie é? A resposta é, she is, ou she's from England, ok? Então é isso aí. Professor Ezequiel, com mais uma aula de língua inglesa. Veja aí os exercícios, questione o seu professor, tire suas dúvidas e vamos estudar.